Nós somos uma organização de World Health Organization. Nós tivemos hoje uma conferência mundial dando informação que, pronto, não tem tempo de 3 para 4 milhões de pessoas que estão infectados com a Zika. Nós queremos aceitar algo correto, mas nós queremos nos alarmarmos, assim tanto, no sentido de que a Zika está uma maldade, comparado com o dengue, é uma cena fatal, quando há uma hemorragia que ficou na cena. A Zika está uma maldade muito leve, de maneira que nós podemos prevenir para a Zika é intelectualmente a roupa e fácil. Então, nós temos a desigualdade, que não tem sangue na boca. Outra parte está assim, que nós temos alerta, alto de barriga para a senhora do estado. Se existe uma parte que ainda tem associação ou relação entre vírus e microcefalia, não está vasta ainda, então não está segura. A investigação não está andando, não pode ser vasta, mas, para precozão, para prevenir, não está dando informação, que a senhora não está no estado, ou que quer vir no estado, ou que quer sair no estado, evitar de visitar para isso, com a circulação de Zika.